É os menino lá do cabana que vem pique pitbull Os menino do papagaio que vem pique pitbull Os menino da rua é que vem pique pitbull Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitbull, se tem carne, nós tá comendo Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitbull, se tem carne, nós tá comendo E os menino lá da serra que vem pique pitbull Os menino da Inestã, pique, pique pitbull Os menino lá do barreiro que vem pique pitbull Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitbull, se tem carne, nós tá comendo Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitbull, se tem carne, nós tá comendo É os meninos lá da central, que vem pique pitibu Os meninos da ventosa, que vem pique pitibu Os meninos da rua é, que vem pique pitibu Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitibu, se tem carne, nós tá comendo Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique pitibu, se tem carne, nós tá comendo E os meninos lá da serra, que vem pique pitibu Os meninos da inestã, que vem pique pitibu Os meninos lá do barreiro, que vem pique pitibu Caralho, não tô te entendendo, caralho, não tô te entendendo Nós tá pique, pente, buce, tem carne e nós tá comendo Caralho, nós tô chegando, caralho, nós tô chegando Nós tá pique, pente, buce, tem carne e nós tá comendo Vem lá, tine, tima, de mincadela Aqui tá legal, aqui, 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 tá legal Solta o cachorro Solta o cachorro